E aí galera, sejam bem-vindos a Las Vegas, sejam bem-vindos ao CIMA E vamos mostrar um pouco de como tá sendo aí o sábado e domingo Preparação inicial e montagem das coisas aqui no CIMA Espero que vocês curtam, vamos nessa! Hoje é sábado, o evento começa na terça-feira, que é a abertura, né? Segunda-feira tem uma pré-entrada aí, dá pra ver algumas coisas aqui na rua e tal Mas pensar que vai estar tudo pronto pra terça-feira, sendo agora sábado de tarde Essa galera vai ter muito trabalho pra fazer aí Tô vindo aqui pra pegar a credencial de imprensa Vim antes aí de todo o tumulto, prefiro já pegar agora, já resolver isso aí Depois já tô com tudo encaminhado Fora que sem o tumulto é melhor até de conhecer as pessoas da organização, conversar com todo mundo, etc Bora! Aproveitar pra mostrar isso aqui vazio, porque não é sempre que a gente vê, né? Vocês vão ver depois, vão fazer a mesma filmagem No dia do evento E aí vocês vão ver a loucura que é Vamos dar uma passeada aí por fora, ver o que que já tem de carro, o que que já tem de coisa Tumultuado aí por enquanto Mas é... Montagem é isso aí, né? Pro show acontecer depois Um tanto de trabalho tem que acontecer antes E às vezes a galera que faz esse trabalho aí não aparece Agradecer a toda essa galera aí, porque realmente depois o show que fica é pá É incrível E amanhã vamos voltar aí de novo e aí a gente já consegue ter uma ideia de o que que já tem de diferente Olha que loucura isso aqui, hein? Louco como é que é a suspensão, olha só Que essa parte de trás fica toda no ar, ó Tem quem goste muito desse estilo aí, não é bem o meu, né? Mas você apreciar aí o serviço bem feito Olha ali embaixo as buzinas As cornetas das buzinas e em cima delas O compressor E tá carregado aí, ó Vocês conseguem ver? Não dá pra sair na chuva esse carro, né? Imagina o trabalho pra limpar tudo depois Tá chegando mais algumas aqui Deixa eu abrir a lente aqui pra enxergar mais Olha a altura dessa Dodge Ram E da irmã dela lá atrás vindo Que show Condicionamento de picato Que loucas rodas, ó Vamos aproximar ali São de liga leve Mas enganariam aí se a gente dissesse que é de ferro, né? Carro tapadinho aqui Deixa eu dar uma volta pra mostrar pra vocês Essa plataforma aqui Nossa, olha só Que loucura Será que esse cara leva algum carro aqui? Tenho dúvidas Ferrari ali no chão Bem baixa, hein? Vamos pro lado de cá enquanto os caras estão manobrando Eu sou fã de caminhonete também Teria uma C10, D10, A10 Daquele modelo lá Tranquilamente Olha ali Terminando fazendo o resto do polimento aí na caminhonete Que show, hein? Nossa Tô vendo a frente Depois eu vou lá mostrar pra vocês Olha A altura A daquela Dulha ali Que tem quatro rodas atrás, né? E aqui Esse é um polo Do Jamie R Ele teve esses tempos no Brasil Fez um Massaveiro lá Inspirado aí pelo hobby Isso aqui É inspirado naquele golfe harlequinha, acho Mas acho que não existe o polo desse jeito Mas se eu sou ignorante nisso Posso estar falando bobagem, mas Vamos dar uma olhada de perto aí Uma vez eu conversei até com esse Jamie antes dele ir Lá pro Brasil montar a Saveiro E ele mesmo falou Que tava pensando em ir pra fazer Um carro lá no Brasil E coisa que ele tava preocupado Que poderia de repente ter algum tipo de Dificuldade lá Que ele descobriu como é que funciona, né? Pelo tempo que demorou pra esse carro dele Pra ele conseguir despachar pra fora do Brasil Legal, hein? Tá bonito também E vamos ver essa caminhonete que eu falei ali Olha a altura Que tal o negócio Nossa Quer saber como é que pode ser tão baixo Olha aí O trabalho que os caras fazem Alteram completamente chassis aí Nessa parte de traseira especialmente Bonito esse RX-7, hein? Carro bonito não falta, né, pessoal? Vou falar muito aí Bonito esse, bonito aquele Mas Ah, tem muitos, muito legais Mas eu vi uma BMW aqui Que eu vou ter que ver um pouquinho mais de perto Que belezinha Que belezinha Beleza o carro, mano Feliz E do Brasil E do Brasil Nós não temos muitos Aqueles BMWs lá Ou seja, é limpo É limpo É limpo É limpo Mas funciona Com nenhum problema, né? Não 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 Tava conversando com o dono dessa BMW Ele me falando que a Lewis É um motor de uma M3 Americana 90i 91 coisa Mas que originalmente já tem 240 HP Com mais algumas coisinhas ali Ele estima que tá em torno de uns 260 pra mais Show de bola Lindo carro Espetacular Eu sou apaixonado por BMW Então eu sou muito suspeito pra falar Olha só que engraçado esse carrinho aqui A gente tem esse carro no Brasil, né? O Jimny Olha ele tem maldade nesse carrinho aí Intercooler aí na frente Agora que as caminhonetes já estão tudo estacionados ali Podemos passar por aqui Não vamos atrapalhar tanto Os carros mais estacionários aí já estão no processo de limpeza E esses carros aqui possivelmente vão ficar aqui a semana inteira parados Essa ali vai ter roda trocada, certamente Domingão de manhã aqui Eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá o SEMA lá O que aqui já tem de novidades Ainda tem muito carro chegando Com certeza eles ainda estão trabalhando em muita coisa E vou atravessar aqui O hotel que eu peguei é bem pertinho Que nem eu falei pra vocês Acho que dá um minuto de caminhada, mais ou menos O que é muito bom Porque vocês vão ver durante a semana Eu vou filmar aqui quando a gente vai estar indo pro evento Isso aqui é uma tranqueira infinita Um monte de táxi chegando, Uber, etc Deixa eu pegar aqui minha caderencial pra passar sem problemas ali Aí Agora sim, ó Agora não tem erro, né Vamos lá, olha só que diferente esses carrinhos que estão aqui Tipo uns tratorzinhos Sei lá como é que é o nome disso aqui Não sei o nome Olha que diferente que é o sistema Com as molas, negócio ali embaixo Plena montagem ainda Se vocês olharem e lembrarem como estava ontem Comparado com agora já está bem diferente Já tem bem mais coisas aí Montadas, né Vamos pra esse lado de cá Que eu já vi uns GTR estacionados lá Vamos dar uma conferida neles Eita, olha aí que coisa, não é lindo? Só que deve ser a suspensão a área Porque está muito baixo esse carro Que show Fibra de carbono é mato, né Olha aí E olha a pintura Não sei se está conseguindo aparecer na filmagem Mas é uma... Tem uns metálicos ali Meio... Violeta, sei lá A cor é muito bonita Que espetáculo Que espetáculo É coisa acontecendo aí embaixo Olha que bonita essa caminhonete Zerada Tipo... Eu cuidando o máximo que eu posso dos carros lá Eu nunca consegui chegar num nível de detalhe desse Olha aí dentro Tudo completamente limpo Zerado Total Show car Realmente carro de show Minha impressão é que esse ano tem mais carros Tipo, em lugares que ano passado não tinha Por exemplo, aqui em cima Tem essa caminhonete Estacionada Aqui em cima da grama Deixa eu vir pro lado de cá Aqui tem várias caminhonetes também estacionadas E do lado de lá, ó Nessa rua Que eu tenho a impressão que estava mais liberada ano passado Também tem vários carros estacionados Vamos atravessar aqui Eu não me lembro realmente disso aqui Pra ser sincero É, aqui eu vou ficar O sol vai ficar batendo Vai ser difícil de enxergar Mas dá pra ter uma noção aí Do que eu tô querendo dizer Depois vamos fazer a volta lá Vamos ver se a gente consegue ir pra aquele lado de lá Ver o que que já tem aí da Ford Sempre meus amigos rondeiros Que curtem os K20 aí Não sei dizer se esse aqui é um K20 Ou uma coisa até maior já interna Mas que montagem limpa Não sei que esse pessoal tava descarregando Mas olha o comprimento da carreta aí pra dentro Do reboquezinho Aí vocês vão achar que é um caminhão que tá puxando Bom Em termos de potência de motor Dá pra se dizer que é Mas olha aí que massa Vamos destruir essas caminhonetonas Vamos atravessar pro outro lado ali agora E vamos ver como é que tá a montagem disso aqui também Ah, tá vendo um Mustang ali Lindo por sinal Eu vi alguns vídeos já desse Mustang aqui É o Ford mais potente já produzido GT500 Shelby GT500 É lindo mesmo Putz, viu Olha só que massa Tem esse detalhe em cima do capô ali Essas coisas pretas aqui São umas travas do capô Tem que puxar lá dentro Ele dá uma levantadinha E aí tu aperta esses dois botões, vamos dizer E aí tu consegue abrir o capô Uma trava de segurança Lavando o carro ali Caminhão massa da Meguiers lá Não lembro se ano passado eles já tinham esses carros na rua Ou se era só lá dentro Mas olha aqui do lado esquerdo Esse caminhão aqui Tem alguém que curte caminhão aí Também acho muito massa E aqui já tem a pista já tá montada Isso aqui é Ford Tem aqui durante a semana Negócio com manobras e coisa Vamos ver se a gente consegue andar Não sei se esse aqui também é que nem aquele da BMW Que dá pra se cadastrar e andar Mas eu já tô vendo que já tem uns Mustang estacionados lá Vamos dar a volta pra dar uma olhada Uma rampinha Isso aqui não deve ser pros Mustangs Isso aqui deve ser pras Ford Raptor As caminhonetes e tal Vamos dar uma olhada lá Vocês já viram algum vídeo Do Vão Guilherme Junior Tem um vídeo dele Andando em Nürburgring Com esse RTR aqui O Mustang Não sei se é esse exatamente Mas é um Se não é esse É uma cópia Eita que coisa espetacular O negócio é puro crime Essa caminhonete com certeza não é de brincadeira também Os caras gostam desse tipo de Roda Vamos dizer De sistema de esteira Nesse carro Massa essa Sprinter Alguns carros aí estacionados Aqui estão os Mustang Que eu falei E é os GT500 Eu quero ver E eu compro desses bichos Aqui Detalhe ali Para o Paralama Olha o logotipo Cobra nervosa Estou de bola Deixar os caras trabalhar aí Então para esse vídeo de hoje é isso Espero que vocês estejam curtindo Deixem o like aí embaixo Para eu saber se vocês estão gostando ou não Amanhã mais um videozinho Mostrando aí na segunda-feira Como é que foi o evento Como é que estava Eu vou ter um media tour Então vou passar um pouco ali por dentro Vamos ver se eu vou conseguir Filmar e mostrar mais coisas aí para vocês Mas de qualquer jeito Mesmo que a gente não consiga filmar lá dentro Eu vou filmar aqui fora Porque certamente já vai ter mais coisa pronta E já vai ter mais coisa para se ver Até o próximo Abraço e sucesso para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto